E aí galerinha, vamos fazer esse jogo aqui. Nossa, esse jogo aqui, mano, foi lá nos primórdios do canal. Meu Deus do céu. Meu Deus, será que essas músicas tem que outro art não, né? Essa música é difícil. Nossa, que violência. Era que é isso? Aê! Eu tava gravando assim, só que o outro vídeo acabou dando programas, sabe? Eu cliquei ali no bagulho, entendeu? Eu não vou pegar o bagulho, mas o bagulho vai começar a ficar mais difícil, né? Meu Deus do céu. Eu espero que esse jogo não tenha anúncio, tipo, do nada. Nossa, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, não. Dá pra ter passado. Ah, meu Deus. Justa a minha vez, velho. Brincadeira. Brincadeira. Nossa, que isso, velho. Deus do céu, que isso. Será que é isso? Será que é isso? Que isso, velho. Que isso, velho. Série GTA, velho. Galera, a Série GTA vai continuar em breve. Só espera um pouquinho. Ah, não, mano. É brincadeira. É o que eu falei que era brincadeira? Não querem celular. Obrigado. Eles estão sem espaço no meu celular. Aqui que é a picaretagem. É o nível... Nossa, eu não sei o que é isso aqui, velho. Vai ficar mais cagado isso aqui. Ela vem pra cá logo o negócio. Aê. Vai logo. Não tem um semáforo ali. Não tem um semáforo. Aê. Meu Deus. Aê. Beleza. Beleza. 13. Nossa. Eu tava vendo um vídeo. Eu sei que eu tava vendo um vídeo. Nossa. O nível é doente. Eu tô vendo um vídeo, cara. Nossa. Meu Deus. Rejuviar, não. Não precisa. Eu já começo daqui. Anúncio, não! Os anúncios de... Porcaria de calor. Não, não, não. Ah, não, mano. Eu não me pedi. Nossa. Nossa senhora. Não, 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 não. Nossa. Ah, não, mano. Eu daqui ia passar. Ah, não. Ui. Ah, não. Não, não. Não, não. Para com essa violência, velho. Aqui não vai ter pausa, não, mano. Aqui não vai ter pausa. Aqui é na raça... Não, essa foi uma jogada bonita, hein? Mano, aquele nego... Nossa. Ah, não. Tá me tirando, velho. Tá me tirando, só pode. Aquela jogada lá foi bonita, hein? Na moral, velho. Nossa, o negócio passou. Tô tirando um maquinoso de mim, velho. Deu, velho, velho. Aí, jogou trinta, trinta. Nossa, isso aqui era chato, hein? Nossa, puta merda. Eu lembro desses negócios. Era o maior chato, velho. Os negócios não pulavam, velho. Deu chato, então. Aí, o negócio não pulava, velho. E também não poderia... Não poderia. Não podia cair, velho. Isso dá uma mó raiva, velho. Deus do céu. Beleza. Aiu. Olha os ding-dongs do suco. Nossa, mas ele me levou bonito aqui. Deus do céu. Tá brincando. Mano. O negócio não pula, hein? Que tá raiva. Isso que dá muita raiva. Também eu vou jogar o jogo depois de seis meses, velho. E aí, ele vai dar. Vai da frente. E aí, ele vai dar. Concluído Nossa, não sei o mesmo Não, não, não Não, não, não Posso? Engraçado que o boneco fica mole Ah, não, não, não Vá se ferrar, kawaii Caralho Ai, não, não Ah, véi Galera, eu não gosto Eu nem me instalar com essas Por que ele tá lá e o cacete É lá Nem o Tico Pé Que é ruim Uma beleza Sai Olha, o negócio tá até sujo Ui, nossa, esse bagô bonito, hein Nossa senhora, véi Eu vou tentar trazer Não, nossa Nossa Tentar trazer jogos novos aqui Vocês vão tentar zerar esse jogo? É da cidade A gente consegue zerar esse jogo aqui Sai do meio Ah, não, você atrapalhou meu caminho Beleza Vou tentar Tentar trazer Tentar trazer Nossa, quase que ia passar direto, hein Tá não, mano Brincadeira Tentar trazer Tentar trazer Nossa, esse é um jogado bonito o pé do frente eu tô passando eu acho que eu tô de novo velho e deixa que a última vez que esse jogo tá atualizado não vou parando esses medos nossa onde eu vou jogar fogás eu quero jogar fogás nunca quando eu tiver o ano o Xbox One talvez eu vou tentar jogar eu tento gravar pelo próprio joguinho que tem gravador que tá pensando em PS4 eu vou fazer caralho velho muito da hora ah não mas mas esse boneco também é molendo do caramba né velho qualquer coisa o cara já já vai ficar molendo aí já é só uma pancadinha nele velho dá para lá dá para ir ir né E aí E aí Ah não não aí não tem jeito também né não tipo um vem outro vai mas galera esse foi o vídeo para vocês ver se você gostado é eu vou relembrar um pouco de novo com o vídeo e é isso eu vou ficando por aqui falou